Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai fazer um docinho de leitinho de corte que é super gostoso, muito bom mesmo gente, é super facinho de fazer, rapidinho e você pode fazer para vender, para fechinha, para o que você quiser porque é incrível e super gostoso, mas antes da gente começar com a receita, deixa seu like aqui nesse vídeo para ajudar aqui na divulgação e você que é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, e gente, uma coisa muito importante que às vezes eu até esqueço de falar aqui que é de vocês ativarem o sininho de notificações que fica do ladinho aqui do lado do botão inscrever-se, é muito importante ativar porque assim sempre que eu postar vídeo novo, receita nova aqui no canal, o YouTube manda direto para você e você não perde nenhuma receita por aqui Combinado? Então ativa o sininho aqui embaixo e agora mesmo chega de falação, parou já né? E bora começar a receita Em uma panela ainda fora do fogo, vou começar acrescentando 500 gramas, meio quilo de açúcar refinado e não pode ser o cristal, gente, só o refinado mesmo meia xícara de chá de leite e uma colher de sopa de margarina, só isso E aí é só levar essa panela ao fogo médio e ficar mexendo essa mistura constantemente para não queimar até que tudo se derreta, fique bem homogêneo e comece a ferver E então começou a ferver e a desgrudar do fundo da panela É hora de acrescentar o nosso ingrediente principal Uma xícara de chá de leite ninho ou leite em pó da sua preferência E aí continuar mexendo essa mistura sem parar E a partir daí é como se fosse um brigadeiro comum, gente, sem mistério nenhum Vai mexendo tudo e assim que ele ficar mais consistente e começar a desgrudar do fundo da panela É porque já tá no ponto certo, super facinho de fazer e rapidinho, rapidinho ele chega no ponto Então depois de alguns minutinhos mexendo, gente, esse aqui é o ponto Como eu falei pra vocês, chega bem rapidinho Começou a desgrudar do fundo da panela, tá pronto Como se fosse um brigadeiro mesmo, super facinho de fazer E aí é só tirar do fogo e passar a mistura do nosso docinho para uma forma untada com margarina Pode ser forma de vidro, de alumínio, tanto faz Mas é super importante que ela esteja untada para não grudar E aí é só deixar ele secando, esfriando por uns 30 minutinhos fora da geladeira mesmo Para ele endurecer e ficar no ponto certinho para a gente cortar e comer E agora sim, gente, apertou o dedinho ali em cima, sentiu que ele já tá bem duro, tá pronto É só cortar agora com uma faca bem afiada, os quadradinhos do tamanho que você quiser por aí E agora é só aproveitar e comer bastante Porque esse docinho é super gostoso Eu aqui já comi um monte Gente, vocês não acreditam numa coisa Acabei de gravar a receita agora aqui, terminei de filmar, tirar foto tudo Vim aqui provar um para vocês, como eu sempre faço aqui no vídeo Vim aqui pegar meu potinho Quem disse que tinha mais? Acabou, gente Acabou o docinho Foi cerca de 5 minutos, todo mundo aqui em casa veio Acabei de gravar, foi mão pegando assim que já acabou na hora Então a minha dica aí para vocês é dobrar a receita, triplicar Porque aqui em casa não adiantou de nada, já foi na hora Nem consegui provar aqui junto com vocês Então não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou Compartilhar a receita com todo mundo e se inscrever aqui no canal, é claro E eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês até no próximo vídeo Então até mais e tchau 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 Tchau